E aí pessoal, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei qual hora você vai estar assistindo esse vídeo mas eu quero que você seja muito bem-vindo ao canal Fab Estética Duas Rodas o canal pra você que é apaixonado por motos, o canal pra você que é apaixonado por estética automotiva, beleza? E hoje nesse vídeo, de forma bem rápida, eu tô aqui com essa start de modelo aqui pra vocês e vamos fazer uma boa limpeza na relação dela, a moto recebeu uma lavagem detalhada e ela tá bem suja, vai ser uma ótima modelo pra mostrar pra vocês então, já chega o like nesse vídeo, eu já vou mostrar detalhes da nossa modelo de hoje pra vocês pessoal, vou mostrar detalhes aqui dela pra vocês, ó tá bem suja a bichinha, já faz um tempo já que esse cliente quer lavar a moto comigo então, tá aí, olha a situação da start, olha o capa corrente dela, como tá impregnadão a corrente aí, ó, tá bem preta, bem escura, bem marrom tá assim, com bastante sujeira misturada, né? então, principalmente nesse caso aqui, ó, que ela não tá só com graxa eu vou trazer duas opções pra vocês, beleza? ó, quem tá aqui já pedindo um carinho vou trazer duas opções de produtos aqui pra vocês então, um produto que eu já vou utilizar pra limpar toda essa terra e um produto que eu vou usar especificamente aqui na corrente, beleza? como vocês tão me pedindo muito esse vídeo de relação eu já vou trazer essas duas opções pra vocês, beleza? e assim, o que eu já quero falar pra vocês um produto é totalmente seguro, tá? um produto é totalmente seguro e o outro produto é um produto alcalino então, você tem que tomar mais cuidado na hora que você for utilizar ele principalmente na diluição o produto seguro que eu vou utilizar é o desengraxante neutro da Finisher, beleza? esse é um produto totalmente seguro que você pode utilizar na sua casa os dois vocês encontram no site da WCF distribuidora, beleza? se você não encontrar aí na sua região, pode pedir no site da WCF e use o cupom FAB5, beleza? cupom de desconto pra você que é inscrito no canal dica pra produto seguro que eu vou estar utilizando desengraxante neutro da Finisher e aqui, na limpeza mais pesada da moto eu vou estar utilizando o substituto da Perfect Cars, fechou? esse substituto, ele é um produto alcalino então, tome muito cuidado na hora da diluição e na hora que for fazer a aplicação do produto, beleza? já vou começar a pré-lavagem dela e já vou começar direto na relação pra vocês acompanhar bom, pessoal, vocês que já acompanham uns vídeos sabem que eu gosto de fazer a pré-lavagem de parte mais pesada com o substituto ele já tá diluído aqui então, já vou começar a pré-lavagem pelo menos dos pneus aqui dela mas no pneu eu já gosto de jogar o produto e aí depois a gente vem lá na relação, beleza? já vou fazer essa limpeza aqui de rodas ele é um produto que você pode jogar no plástico mas sempre atento na diluição, né? o pessoal me pergunta muito sobre esse produto então, assim, só você ficar atento no tempo de ação aí do produto na peça, tá? e na diluição tem gente, esses comentários, pra usar puro produto ah, uso alcalino puro eu entrego, primeiramente, pro meu cliente a segurança de que eu não vou manchar a moto dele essa é um dos principais, assim é uma das principais dúvidas dos meus clientes pô, cara, você vai jogar um produtão ácido na minha moto? como que você vai lavar a minha moto? então, assim, aqui na minha cidade no preto, é muito complicado o trânsito dos lava-jatos o cara mancha mesmo então, assim, eu entrego em primeiro lugar a segurança pro meu cliente de que eu não vou manchar a moto dele, tá? eu gosto muito de entregar isso e o que eu vou falar pra vocês? poxa, se vocês quiserem acompanhar o trampo mais de perto também segue lá no Instagram rab.estetica.duasrodas eu coloco todos os detalhes lá ao vivo, beleza? claro que aqui no YouTube é um conteúdo mais detalhado mas lá no Instagram vocês podem acompanhar o trampo também ao vivo, demorou? então, vamos voltar aqui pra pré-lavagem dela já joguei ali em toda a roda posso jogar aqui no paralama também não tem problema algum a diluição dele tá bem baixa então, não tem perigo de manchar não vai acontecer nada, beleza? tá com bastante terra então, eu vou optar aqui pelo substituto e aqui, vamos começar aqui já, né? a limpeza na relação pessoal, como essa relação tá bem sujona eu já vou lá pegar o desengraxante pra jogar direto nela, beleza? nem vou jogar o substituto o substituto eu vou utilizar aqui na terra e o desengraxante eu vou utilizar aqui direto na corrente dela, beleza? pessoal, tá aí, ó o desengraxante tá diluído no 1x3, tá? que é a diluição que eles comentam no rótulo pra sujeira pesada de graxa, corrente então, já vou fazer a aplicação aqui fazer a aplicação, deixar um tempinho aqui e aí depois já vou vir com a vapo tirando e vocês já vão também acompanhando aí o poder de limpeza só deixar o produto agindo ó, vocês viram que na outra borrifada ele já já começou a pingar olha isso aqui olha aí e o bacana é que ele é totalmente seguro, né? eu gostei muito desse desengraxante pelo poder de limpeza dele e pela segurança que ele também entrega, claro tá aí, deixa eu deixar meu borrifador aqui nos portinhos vou voltar ele aqui e já vou fazer um enxágue de parte dela, né? vou fazer um enxágue de parte dela aqui já que eu tinha jogado o substituto o caldo escorrendo, rapaziada então, rapaz essa mota aqui eu já lavei ela uma vez mas faz muito tempo que eu lavei ela muito tempo mesmo muito tempo mesmo então ela já tá aí sem proteção não tem praticamente mais nada aí nela já deu pra limpar bem, né? já aliviou vamos fazer essa limpeza na relação vocês vão acompanhando aí junto, hein? vou até dar um zoom aqui pra vocês então, bora vocês viram aí, né? vocês viram aí não preciso nem falar nada acho que eu não preciso, né? nem falar nada vocês já viram aí o resultado de limpeza desse desengraxante por ele ser neutro o poder de limpeza dele é muito forte eu acho muito foda o poder de limpeza desse produto olha isso aqui olha como a corrente já ficou limpa, pessoal eu não esfreguei apenas aí com a aplicação correta do produto diluição 1 pra 3 e a VAP vou colocar ela um pouquinho pra frente agora como ela não tem cavalete essa daqui vou colocar ela um pouquinho pra frente a corrente vai aparecer aqui de novo e eu vou finalizar toda a pré-lavagem dela vou fazer mais detalhamento agora da parte de baixo e eu já venho com essa relação limpinha pra vocês vou fazer o detalhamento aqui nela quando eu colocar pra frente e mostro pra vocês também beleza? tá aí, rapa coloquei ela um pouquinho mais pra frente terminei de aplicar o substituto nos pneus aí toda a parte de motor e eu vou aplicar o substituto agora na relação pra vocês verem a diferença, tá? vou colocar ele aqui aonde a corrente ainda tá suja e vocês vão ver a diferença aí da limpeza com os dois produtos pra graxa pesada esse aqui é bom numa diluição mais forte essa diluição que eu fiz é uma diluição pra retirar a terra e tal mas vocês vão ver que também vai ajudar vocês também vão ver que ele vai ajudar porém, aquilo que eu falei pra vocês esse aqui é um produto alcalino o outro é um produto neutro um produto mais seguro pra gente usar então esse aqui a gente tem que usar com mais cautela agora o desengraxante a gente pode trabalhar mais tranquilo então eu já apliquei o produto aqui joga bastante lá na capinha do pinhão então apliquei o produto já vou fazer um enxágua porque já apliquei toda a parte de baixo dela vou fazer um enxágua da relação agora olha aí a sujeira na caim bora e tal o que é a sujeira a sujeira a sujeira Vamos lá. Vai, vai. Quero ver se vocês também lavam a moto com a mão só para criar conteúdo. É isso aí, rapa. Os dois produtos são ótimos, indico muito para vocês os dois. Vou mostrar o resultado agora da pré-lavagem. E vocês vão ver como a limpeza foi feita de uma maneira segura. E de uma maneira que também agiliza muito o nosso processo, beleza? Olha aí, olha isso aqui. Claro que agora eu vou pegar o desengraxante e vou fazer esses detalhamentos. Ela ainda está com um pouquinho de graxa. Mas é a questão de vir com o desengraxante na hora da esfregação aqui e fazer esse detalhamento, beleza? Então é isso aí. Vou terminar aqui a pré-lavagem dela. Vou secar a câmera. Vou dar uns respinhos aqui. Vou secar a câmera. Eu já vim com ela na parte da esfregação aqui para vocês acompanharem também. Bom, rapa, está aí a startinha finalizada a pré-lavagem. Como vocês viram, substituto aí em toda a parte de sujeira pesada. Na pré-lavagem da pintura eu utilizei o crossmall. Vocês sabem que eu gosto de utilizar o crossmall para fazer a pré-lavagem aí dela, né? Por cima da parte de pintura. Olha aí o motorzão, como que ficou. E a relação, olha aí, sem esfregação, pessoal. Sem nenhum tipo de esfregação. Olha como a relação ficou limpinha. Olha isso. Até a parte aqui de dentro, que geralmente é bem encardida. Somente com a pressão da água eu removi toda a sujeira. Fiz só aquela esfregação no pneu que vocês já sabem também. Aquele que vocês viram no vídeo da Falcon. Joguei o crossmall nela toda. Vim com o meu escovão lá só, terminando de limpar o pneu, tirando o encardido do pneu. Então, tá aí, ó. Vocês viram aí como foi simples de fazer essa limpeza. Dei duas opções de produto para vocês. Então, eu quero que vocês também se inscrevam no canal se esse vídeo ajudou vocês, beleza? Se inscrevam aí no canal se você não é inscrito. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Foram duas opções de produtos. Dois produtos que servem para cada tipo de situação. Vocês viram que para a terra o substituto é muito bom. E para a graxa pesada, o desengraxante neutro da Fincher é realmente um produto que ajuda muito a gente nesse caso, tá? Eu não utilizei o substituto na diluição muito pesada para trazer esse produto mais seguro para vocês. Mas, como você também às vezes vai fazer esse tipo de limpeza na sua casa, para você robista, eu indico o desengraxante neutro. Para você que trabalha no ramo, eu indico o substituto, beleza? Mas, claro, se você gosta de lavar sua moto na sua casa, você também pode ter o substituto. Só tome mais cuidado na hora da diluição, na hora da aplicação dele, beleza? Por isso é um produto mais alcalino. Então, pessoal, é isso aí. Vou finalizar o trampo nela aqui. Vou trazer também um vídeo de como lubrificar a relação com essa moto para vocês. Então, se inscreva aí no canal, se você não é inscrito, deixa o seu like. Se você ainda não deixou, poxa, deixa o like. Se o like ajuda muito o canal, vai mostrar para o YouTube que você gosta aqui dos vídeos do canal. Então, ele vai te mandar a notificação. Se você não tem a notificação ativada, ative a notificação. E, às vezes, mesmo com a notificação ativada, não mostra. Então, curta os vídeos do canal para você receber sempre as notificações. Comente aí no vídeo. Pode comentar qualquer coisa aí no vídeo para também dar uma relevância aqui para o canal. Comente, fale o que você achou dos vídeos, do produto. Pode falar aí o que você acha que precisa melhorar. Olha o bololo. Sempre tem o bololo. Eu quero estar em breve comprando um microfone aqui para o canal também. Claro que o áudio aqui do celular fica bom quando eu estou perto. Mas eu quero comprar um microfone principalmente para as lives. Então, pode deixar o seu comentário com a sua dica de conteúdo, com a sua dúvida, beleza? Fique à vontade para deixar o seu comentário nesse vídeo. Pode ter certeza que você vai estar ajudando muito. E se você quiser apoiar o canal, agora está disponível a área de membros. Clique aí no botãozinho de membro. Na área de membro você vai receber os vídeos antes do lançamento. E você também vai ter prioridade nas respostas dos comentários, porque vai aparecer um selinho do lado do seu nome. Então, quem se torna membro ou apoiador do canal vai receber os vídeos antes e vai ter prioridade na resposta dos comentários, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua companhia até o final desse vídeo. Um abraço do Fábio para geral e até mais. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!